Review de Resident Evil 4 Remake Acredito que você deve estar se perguntando se o jogo foi cortado ou quanto tempo tem o jogo, certo? Fique até o fim desse vídeo, pois você terá uma análise completa e sem spoiler do jogo. Fala aí pessoal, Subzer aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a da review de Resident Evil 4 Remake. Mas antes de começar, eu quero agradecer a equipe da Capcom Brasil por ter me concedido uma cópia digital do jogo gratuitamente. E também peço a vocês que deixem um like nesse vídeo e convido a vocês a se inscreverem em meu canal. Seja muito bem-vindo. Agora, bora para a review. Muito bem, eu já gravei a série e também zerei o jogo. Inclusive vai ser a minha série aqui no canal. Então fique esperto com o sino ativado para não perder nenhum episódio, certo? Bom, assim como eu joguei milhares de vezes Resident Evil 4 clássico aqui em meu canal, Inclusive já fiz diversos desafios ao vivo, como sem danos e sem salvar. Então acredito que não seria diferente com um remake, pois eu me apaixonei ao jogo. Você tem aquela vontade de ficar jogando e jogando sem parar até finalizar o jogo. Foi assim que eu me senti, mas infelizmente eu tive uns problemas de saúde no meio do caminho. E não, não foi por causa do jogo, ok? Então eu tive que parar e continuar o outro dia. E foi assim até conseguir zerar o jogo. Resident Evil 4 é um jogo reimaginado. Mas já adianta que ele se tornou muito superior aos antecessores como o R2 e o R3 Remake. Tem uma jogabilidade fantástica e muito bem fluida. O personagem principal consegue se autodefender, mas também consegue atacar. As interações entre os personagens também não deixou nada a desejar. A cada diálogo que passa, a confiança aumenta cada vez mais. Questões das armas, você sim terá novas armas no jogo para utilizar. Mas infelizmente algumas coisas não existem mais, como a granada incendiária. O baú você só poderá guardar coisas que são de metal. Ou seja, ervas ou recursos, infelizmente você não conseguirá guardar. E isso é ruim, pois quando eu joguei a maleta ficava cheia a todo momento. E manos, isso já me dava agonia no original. E no remake isso continua. Vale mencionar que quase não usei o baú, já que tem essa questão de limitação. A trilha sonora do jogo está impecável, bem similar à original, mas com algumas inovações. E sim, está muito gostosa de se ouvir. Principalmente nas batalhas contra os chefes. O jogo possui novos inimigos e áreas. Tem certos momentos que você identifica aquela área igual à original. E algumas áreas reimaginadas. Certas áreas você começa do outro lado do cenário, o que dá uma sensação de algo novo. Sobre o cenário da vila, eu levei 6 horas para finalizá-lo. E pelo que vi, o jogo está idêntico ao original. Mas claro, de uma forma reimaginada. A vila está ótima para explorar. Bem diferente do original, que basicamente você só segue em frente. Já no remake você pode explorar em todo lugar. Pois sempre tem algo para fazer, já que tem conquistas e side quests em várias partes da vila. Vale mencionar que há novos puzzles na área. Agora, sobre o castelo, eu levei 5 horas para finalizá-lo. E pelo que vi, eu tive uma sensação de reimaginação completa. Mas é claro, existem sim áreas que tinha no original. Mas aquelas que mais marcaram, certo? Mas ainda assim, eu tive a sensação que algumas áreas foram mais reimaginadas. Por um lado positivo da coisa, tá? Pois muita coisa no original não fazia sentido. Porém agora no remake, as coisas fazem. Entendeu? Vale mencionar que há novos puzzles no castelo também. E uma nova reimaginação na história. Eles ampliaram os arquivos do jogo. Que são aqueles cardeninhos de anotação. Vale muito a pena lê-los. Eu demorei menos do que na vila. Mas isso não quer dizer que o castelo está pequeno. Mas se comparado ao original, você consegue finalizá-lo mais rápido. E sim, há muitas side quests e conquistas para fazer lá. O que torna ainda maior e mais explorativo do que o original. A minha opinião é que no original, o castelo já era grande demais. O que tornava chato. Tinha muita coisa para encher linguiça lá. E como no remake, boa parte foi reimaginada. Acabou meio que se tornando mais divertido de se jogar lá. E isso não quer dizer que o jogo foi cortado, tá bom? Mas sim, reimaginado. Então tipo, tinha áreas que eram inúteis ao jogo. Mas que agora no remake, fazem sentido. E também há áreas novas. Entenderam? Agora vamos falar sobre a ilha. A ilha desde o início está fiel ao original. Alguns inimigos foram reimaginados. E infelizmente, teve um corte de conteúdo aqui. Mas que não quero mencionar, ok? Mas minha opinião sobre o corte é que no meu ponto de vista, não tinha tanta relevância assim no original. Na questão história, ok? Mas que vale mencionar que esse corte pra mim, também era marcante, tá? E por isso é um ponto negativo no jogo. Pois acho que poderia ter sido reimaginado. Vale mencionar que há novos puzzles na ilha. Assim como o sidequest. Mas como a ilha já era pequena no original. Eu consegui finalizá-la em 4 horas. Por não ter tanta coisa pra explorar. Então ela continua sendo do mesmo tamanho do original. Apesar do corte do conteúdo. Sob a história do jogo, ela foi reimaginada. Mas mantendo a fidelidade do original. Dando mais detalhes que o original. E também com inovações em áreas e histórias. Todas as batalhas são marcantes. Eu joguei infelizmente na dificuldade padrão. E achei muito fácil. Então se você é um rapaz experiente, comece na dificuldade maior. Vale mencionar que a Ashley às vezes atrapalha a gameplay, tá? Assim como no original também, né? No total levei 15 horas pra zerar. Eu explorei muito. E quase consegui todas as conquistas em uma jogada. E sim pessoal, possivelmente a minha série sirva até de ajuda. Mas eu fiz muitas coisas que acredito que muita gente não vai conseguir achar. Eu adoraria dar mais detalhe. Mas infelizmente entraria em spoiler. E acredito que essa review sirva pra você tomar a decisão se vai ou não comprar o jogo. A minha opinião é... Sim, o jogo vale muito a pena. Pois como mencionei no início, ele está totalmente diferente de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake. A Capcom caprichou demais no level design do jogo. Mas e aí? Vale o preço cheio? Eu pagaria. Assim como comprei o jogo também. Pois eu queria os itens de pré-venda. Então acabei adquirindo a versão deluxe. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, eu daria nota 9 ao jogo. Pois acredito que aquele ponto negativo e alguns outros que não vou mencionar... Se caso você queira um review com um spoiler, comente nos comentários. E também convido a vocês a se inscreverem em meu canal e deixar o like. Lembrando que já fiz minha série de primeira jogada e será lançado em breve aqui. Preciso mencionar também que a dublagem em português está boa. Assim como foi a dublagem de Resident Evil Village. Novamente, quero agradecer a Capcom por me disponibilizar uma chave do jogo antecipadamente e gratuitamente. E se você assistiu até aqui, eu espero que tenha gostado dessa análise. E encontro em um próximo vídeo ou live. Pois farei uma live no lançamento do jogo aqui no canal Sub-Zero. Então ativem o sino. Fui.